Viver a paixão, é bom se apaixonar, viver, amar, ser feliz, não permita que as pessoas que lhe destrataram, que lhe trataram mal, ter lido em você a oportunidade de ser feliz, nunca se fez pra um amor e pra felicidade. Gente, já é Valentine's Day, desnamorado lá no States, regozinho, eu quero dizer pra todo mundo, muita alegria, muito vigor, muito beijo na boca pra quem pode, muito regozinho, de quem não tem o amor verdadeiro, que espere, que vai vir um amor, vai vir alegria, vamos acreditar no amor, vamos viver o amor. Gente, muito carinhoso com os fãs, com os seguidores, e também falou do dia dos namorados, que é nos Estados Unidos, hoje, desejou um feliz dia dos namorados, e é isso gente, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações gente, e veja também os outros vídeos aqui, que tem outros também, do Gil, pra quem gosta dele. Um grande abraço, e até a próxima, se Deus quiser.